Distribuição Columbia Tristar International Vingança sem limites A vingança é minha, disse o Senhor. Hebreus 10.30 Filho adorado, Chase Mitchell Todo aquele que derramar sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem. Gênesis 9.6 Filho adorado, Chase Mitchell 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 Vire-se! Vire-se! Peguei! Ação de julgamento da Corte 46, 22. A questão de ação de julgamento da Corte 46, 23. Não, meu filho, não! Jason, não! Não, meu filho, não! Meu filho, não! Jason! Alguém me ajude! Jason! Tchau! 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 Ainda é espanhola, o hombre. Tá. Tudo bem. Não se importa que eu fume. Não é? A casa é sua, irmão. Fuma? Valeu. Por que tirou no garoto? Eu não atirei em ninguém, amigo. O que é isso, Curtis? Não vergonha. A transação da droga deu errado. Os animos ficaram exaltados. Começaram a atirar. E um de vocês atingiu acidentalmente o garoto. A questão é quem foi. Por que você não descobre quem foi, então? Tá legal, eu faria isso. Valeu, Curtis. Eu não sei, eu não sei, não. Esse foi o intuitivo. Vocês vão ser enquadrados. Mas... podemos fazer um trato. Nós... retiramos a acusação de posse. Se me disser quem atirou no garoto. Que garoto? Alguém atirou num garoto? Olha só... Eu... Sabe... Alguma coisa me diz... Que não foi você. Mas... Vai restar só outra pessoa. Agora... Se eu fosse você... Eu dava um jeito de cair fora disso. Você não é eu. Você tá ferrado, sabia? Fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica. Você é comediante, é? Ah, entra aí, entra aí. Tá falando com quem? Eu não sou seu amigo. Mano. Agora presta atenção. Porque eu conheço as ruas. Honra. Sei tudo sobre isso. Eu sei que você é uma cagueta. Mas... Razor... Ele tentou pegar sua droga... E te matar. Evidência do caso. Cadê a honra? Hã? A meu ver... Não deve nada pra ele... Gortis. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu escreva nesse pedaço de papel... Que o Razor tentou roubar a minha droga... E que... Houve um tiroteio... E que ele acertou o garoto. Né? Com as suas palavras. Tá, agora deixa eu ver... Posse... Também tem uso de arma de fogo... Complicidade em assassinato. Eu só quero entender... Só para não ter confusão. A vontade. Hã? Quero um advogado. Tudo bem. Eu saquei. Eu vou te arrumar um advogado. Quero um advogado. Não é isso que você quer? É isso, né? Você quer me pegar. Não quer. Eu vou dizer o que eu quero fazer. O que é legal. São duas coisas diferentes. Vamos sair daqui. O júri chegou a um veredito? Chegamos, Militíssimo. Os réus queiram se levantar. Pela acusação de posse de substância controlada... Com intenção de vender... O que decidiram? Nós consideramos os réus... Culpados da acusação. Na acusação de homicídio culposo... O que decidiram? Consideramos os réus... Inocentes. Os réus serão levados... Para penitenciários daquele fora. na Ciencias do Brasil. Anda, anda. Vem aqui. Caminhando, caminhando. Vai lá. Anda, de pressa. Empila, empila em frente... Emprensos. Vamos lá. Bem-vindos ao paraíso, meninos. Anda, vai olhando para mim... Olhando para mim. Virem... Olhem.. Isso... Para mim... Entre em fila... Vamos lá. Entre em fila... Agora! Meu nome é Capitão Pierce E eu gosto Então não me chamem de Pierce Capitão, ei, você e chefe E nenhuma outra coisa, entenderam? Sim, Capitão Pierce A casa de correção Casual Tem regras Como a sociedade de onde vier Ao contrário da sociedade de onde vier Não há saídas ou atalhos legais Então se as violarem, vocês serão responsabilizados Este lugar funciona através do sistema de infrações Elas acrescentam mais tempo a sua pena Quanto mais infrações, maior é a pena Se vocês andarem na linha, fizerem seu trabalho Mantiverem uma atitude positiva Não terão nenhuma infração Façam contrário, irão envelhecer e morrer aqui Prontinho Quer beber alguma coisa? Não, eu... Deixa pra lá Quanto tempo ainda vai fazer isso? Fazer o quê? Não ir trabalhar, beber o dia todo Sentindo pena de si mesmo Eu não era mãe do Chase, mas eu o amava Exatamente A mãe dele morreu E é impossível saber o que estou sentindo Ter o filho assassinado E o homem responsável Pegar cinco anos Vai conseguir condicional em dois Porque o júri não conseguiu determinar quem foi o responsável Não pode parar Você tem que ir em frente Quer saber? Talvez você tenha que ir em frente Sou linda Shepard Me chame de senhora Shepard ou senhora Sou sua advogada Eu vejo aqui que foi responsável pela morte de um menino de sete anos Não fui eu Não foi você? Eu não disse que não fui eu Tá bom Então vamos falar do que você foi condenado Posse de substância controlada com intenção de vender Isso foi você? Não, pegaram o cara errado Então você é um prisioneiro político como o Tony Montana? Você e todos os condenados aqui? Você é uma figurinha, né, senhora Shepard? Uma mulher sensual como a senhora Aqui no meio desses guerreiros famintos Tá, já chega Eu aposto que tem sonhos molhadinhos na noite Daria até para encher o bode Saia Devagar aí, cara Devagar aí, cara Eu sou um de esperto E funciona pra você? O que funciona pra mim? Ser esperto Muito Porque é isso o que eu sou Dirt, irmão Dirt, irmão Dirt Kurt de Detroit Dirt? Sua mãe te deu esse nome? Por que está aqui? Dirt Kurt de Detroit Eu sou inocente, irmão É, eu sei Eu também Fui pego em um triângulo amoroso Eu me meti com um cara casado Um dos meus alunos latinos A mulher dele me pegou Ensinando novos passos pra ele Veio em cima de mim E eu bati na safada Ele se irritou E disse pra eu não bater na mãe Dos filhos dele Começou a me dar porrada Como se eu fosse inimigo dele De repente Apareceu Uma faca na minha mão E aí eu purei Muitas E muitas E muitas E muitas Vezes Oh, meu irmão Se liga aí Eu não sou um dos seus alunos de dança E não está querendo aprender novos passos, não é? É isso aí Por que todo cara hétero Acha que todo gay Quer transar com ele? Você não é meu tipo E mesmo que fosse Eu não mexo Com quem eu moro Fui claro? Claro como água, irmão É pra gente Vai trabalhar na cozinha Departamento de prisões Departamento de prisões Primeiro nome Guts Sobrenome Craig Linda Shepard Advogada Aí, quem é esse cara? Amigo novo? Dirtkirt de Detroit Bem e cool Dizem que os manos de Detroit são durões É verdade A gente também Qualquer mano que enfrenta tudo E mantém um sorriso no rosto Não deve ser sacaneado Tá ligado? Claro que eu tô ligado, irmão É assim que se fala E aí, meninos e meninas Chega de papo e vamos trabalhar Essa ligação vem de um sistema de mensagem automática de voz Garoto é morto em tiroteio de gangues Oi, Michael É a Robin Sinto muito por tudo que houve com a gente Eu sinto sua falta Me liga Eu te amo Eu te amo Como se sente? Como um garanhão Correndo feito um campeão O que isso quer dizer? É assim que eu te beijo quando não tá aqui Mas eu estou aqui Oh, oh Michael Você tem uma espinha É, o que você tá fazendo? Ah, deixa Não, não Deixa, eu tô salvando a sua vida É só uma espinha Você me ama? Quer que eu te confirme que te amo Só porque eu não deixei você espremer uma espinha no meu rosto? Não Eu quero que confirme que você me ama Porque eu estou grávida Ah, eu não acredito Eu amo a melhor mulher deste mundo Você vai ter um filho meu? A vida é linda Você é linda Eu te amo Aquele é o monarca E o pessoal deles É uma espécie de pseudo-nação ariana Mas não precisa se preocupar com elas São minoria por aqui Olha o seu amigo Rady O gato que te tirou das ruas Como é que você sabe? Nas prisões municipais, estaduais e federais Os caras entram e saem todo dia As notícias correm mais rápido que na internet Então você tá ligado que eu pego ele antes de subir o cavalo, não é? As apostas são de 4 a 1 que vai perder Por que acham isso? Ele tá com o Gutter e com o matemático Nada acontece aqui sem eles autorizarem primeiro Ah, e quem tá apostando nisso então não sabe de nada? Eu faço as apostas Eu cuido disso há muito tempo E nunca errei, em 5 anos É que você ainda não conhece o Dante Tá, mas eu conheço o Gutter e o matemático O Gutter não fala assim Usar os punhos e o matemático Bom, o nome deles já diz tudo É um assassino frio e calcurista Você pode ser sujo Mas eles são encartidos E por que você cuida das apostas? Eles recebem 20% Mas pra responder sua pergunta Eles teriam que me derrotar pra me tirarem disso Eles podem vencer Mas existe uma possibilidade que eu vença também Agora imagine isso Você ser derrotado por uma bicha Em que categoria você se encaixaria nesse lugar? Como é que tá indo o treinamento? Nada mal, nada mal Temos dois competidores olímpicos pra missões Que bom Deve ter sido decepcionante Você não poder competir Quando foi preso É, mas eu até que tô feliz sendo treinador Posso fazer uma pergunta, pessoal? Claro Como é que você sobreviveu? Sobreviveu a quê? A prisão Tem que destruir a luz Que luz? Tem que apagar a luz, irmão, da bondade E acender a da maldade em você Não dar a mínima se vai viver ou morrer É um de nada Significa nada Apagar a luz da bondade E acender a da maldade Eu vou perguntar só mais uma vez Alguma garota sua viu o Jimmy, o Tampinha? Garota? Eu... 5% se refere a convicção que apenas 5% das pessoas sabem e ensinam a verdade E 10% conspiram pra esconder ela Não, não é verdade A verdade é que os negros são o povo original deste planeta Isso Olha só a civilização Nós somos a mãe e o pai dela O que aconteceu é que um cientista apareceu e criou o homem branco Do homem negro E depois colocou o homem negro na escravidão É, e não bota fé nisso aí não Foi isso que aconteceu Não, olha, eu sou cristão E acredito em Jesus Então eu acho que não foi assim não Foi sim E eu quero que você fique pensando nisso enquanto eu vou lá esvaziar, tá? Vai ser pela sombra Tem que aprender sua matemática diária, irmão Essa é a verdade Aí, irmão, eu sou o Dirty Dirty Kurt de Detroit Bom pra Detroit A gente tá jogando aqui Eu tô falando com você e não com esse gordinho caolho Aí, ô neguinho Tá limpo Ele pode falar comigo Tá bom Sabe esse cara, Raymond Carver Razor O cara me roubou, irmão Roubou, não A gente fez uma transação na rua aí, tá ligado? O cara me traiu e tentou roubar minha grana Eu sei que ele te contou isso Escolta, eu não sei que papo é esse Dirty Ou seja lá qual for seu nome Alguém te sacaneou em algum lance? Vai reclamar o departamento de estafadezas Tô te contando uma parada federal e você fica aí sentado e jogando Não, você veio ver se eu te apagaria se tocasse no Razor O Razor é um grande safado, eu não nego Mas ele trabalha pra mim E vai continuar trabalhando sem drama até eu dizer o contrário Tá aí tua resposta Se você não gostou, então o bicho vai pegar, mano Nada a ver, irmão Vou ficar na minha aí, não é? Eu perdi alguma coisa? Por que que você fez isso, cara? Isso é pra você saber que aquilo que estava me devendo aumentou pra 10% Não vai jogar, cara Pesquisar a arma de papel machê Como fazer uma arma de papel machê? Então a minha aí Eu vou fazer uma coisa que tava meia Você fez isso, cara Cana beleza Quanto é que tem aí? Se cuidar de mim, eu cuido dos negócios. Bota aí no Razer. O tal Dirty não vai ver a semana acabar. O limite é de 50 dólares. Esmorros. Se quiser apostar mais, terá que ser em troca. Não para o matemático. A parada é aceitar tudo. Se tiver algum problema, vai falar comigo. Não. Para mim, está tudo beleza. Boa. Anota aí, 20 para o Razer. Grana ou troca? Troca. Casa de Correção. Manual. Você tem alguma grana com você? Dozentinho. Por quê? Eu vou te dar uma lista. Quando você for à loja da prisão, vai usar essa grana para comprar o que estiver na lista. E por que eu ia fazer isso? Não olha. Eu não estou olhando. Eu não consigo se ficar olhando. É o que vai custar a sua apólice de seguro. Eu sou o corretor. Está todo mundo apostando contra você. Se conseguir sobreviver, eu estou feito. Isso é bom para você. O que é que é bom para mim? Você vai viver e mais 10%. E se não viver... Não vai importar, não é? Faça um acordo com o Pierce e tudo bem. Acesse o que é o Pierce e tudo bem. Acesse o que é o Pierce. Vai, vai, vai! Acesse o que é o Pierce. Acesse o que é o Pierce. O que é isso? Quer alguma coisa, Craig? O esperto me falou que você é o cara. O esperto fala muita bobagem. Nem tudo é verdade. Um cara tem uma treta com um interno daqui e quer resolver. Como é que faz? Na sua ficha, você promovia shows, não é? É. Quando quer um estádio pra fazer um show, o que faz? Eu alugo. Quanto, cara? Dez mil. Cinco antes e cinco depois. É, tem que pagar pra jogar, né? O mundo inteiro é assim. Por que que aqui ia ser diferente? Por que, como é que você... Existe? O que que é que eu acho? É, nessa. Vamos lá. Você está bebendo? Saia do carro, por favor. Toma, você está bebendo? Vamos lá, você está bebendo. Não se mexa, desgraçado. Vai ser assim. Deita aí. Eu mandei deitar. Isso não está certo, Curtis. Sua filha tem necessidades. Eu tenho necessidade. Sua responsabilidade é sustentar a gente. Raven, eu não disse que ia cuidar disso tudo. Você não está vendo? Caramba, eu estou aqui preso, droga. E de quem é a culpa disso? Minha que não é. E nem tem de fingir que não tem grana. Mamãe, posso tomar refrigerante? Pode, querida. Dá um beijinho na mamãe. Obrigada. Quando é que você ouviu dizer que eu não tinha grana, hein? O que eu disse é que a Amber vai cuidar de você depois do show. Viu? É exatamente disso que eu estou falando. Como é que você pode deixar aquela safada cuidar de tudo? É por isso, por isso que você está nesse lugar. O que a Amber tem a ver de eu estar em cana? Você começa a andar com essas branquelas aí e começa a fazer coisas idiotas. É isso. Você vai acabar levando umas porradas, tá ligado? Meu irmão, ia gostar muito que você desse. Aí eles vão acrescentar mais um tempinho na pena que você já tem. Deixa eu passar meus últimos minutos com a minha filha, por favor. Tá legal, vai, querida. Esse é o seu pai. Um exemplo do que não ser quando você crescer. Levanta os braços. Eu vim falar com o Capitão Peirce. Vem ouvir Curtis Greg? Sim, senhor. Eu preciso falar com você. Eu acho que eu cuido disso. Levanta os braços. Sua mãe me ligou e disse que quer ver a Tori. Então leva ela lá. Ela tem carro. Escuta aqui, por que ela não pode ir vê-la? Eu não tenho grana pra ficar levando ela lá, tá? Aí, quer saber? O quê? Tira foto aí, meu. Aí, meu tempo acabou. Eu tenho que ir. Vocês vêem na semana que vem? Eu não sei, vou pensar no assunto. Vamos, querida. Chega aí, chega aí. Volta aí, vai. Tá bom. Raven? Amber? O que essa safada tá fazendo aqui? Que outro jeito eu vou ver minha filha? Fala pra ela comprar uma câmera digital. Depois ela manda as fotos. Olha, não comece com essa conversa, não, tá legal? Caramba, eu tô aqui preso. E todo mundo vem aqui só pra me encher o saco. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não vou ficar aqui pra sempre. Não esquece disso. E aí, viu o cara antes de vir pra cá? Como você mandou? Deu tudo pra ele, então? Dei, mas os cinco mil são dos transmissores de rádio que a gente ia comprar. Amber, deixa eu esquentar com isso, tá legal? Não deixa de ver se a grana tá lá no banco. E dá a outra parte depois do show, valeu? Beleza. Escuta, a gente passou muita coisa junto, falou? É. Você tá entendendo? Eu te ajudei quando você não tinha pra onde ir. Quem te deu uma força? Foi você. Então eu dei, né? Que que é isso? O que é isso? Parade com isso! O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Estão batendo muito nele. Desse jeito ele vai confessar tudo que vocês querem... Ele já confessou. Cuidado. Olha aqui. Ele ferrou o tio. Estourou a rótula dele. Terá sorte de andar de novo. Legal. Tá. Dê a sua lealdade, Wade. Quando o Dirty Curt for pro pátio amanhã, você apaga ele. Tá legal. Deixa comigo. Não. Vão ter matemática, o capitão Pierce está chamando. Assim que a gente acabar aqui. Isso não foi um pedido. Isso é uma ordem. Anda logo. Dirtyuna. 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 E aí? Dirtyuna. 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 Get them down! They don't move their ass! My son! My son! My son! Or you.. Or you've seen a girl! Oooo! 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 Ooooo! RARRARRARRARRARRARRANNNNN! Ooo! Vai morrer, malandro. Como é que é, negão? Como é que é? Olha aí. Já era, negão. Matemática, eu estou no cara errado. Ah, o jogo acabou. Estamos tentando entender o que aconteceu aqui. Se viu alguma coisa que esclareça isso, pode conseguir uma redução de perna. Você parece a reencarnação da Andy Dickinson. É, minha linda, vivemos em um mundo governado por brutalidade sem sentido, movido por políticos cowboys e clipes violentos de música. E pensamos, por que o mundo tem cheiro de cocô? E o que isso quer dizer? Eu não vi nada, eu não sei de nada e eu não estou nem aí. Dá-o fora daqui. Então, onde estava? Você sabe onde eu estava. Refresque minha memória. Estava aqui, falando com você, sobre alguma bobagem. Então, não fez isso? Você fez? Eu entrei e ele estava lá, sacou? Não, eu não saquei. Por que que não me explica? O cara estava morto. Tinha sangue por todo canto. Aquilo lá parecia um açougue. Aí, eu chamei os guardas. Então, não foi você? Eu não tenho nada contra negros. Acho até que todo mundo devia possuir pelo menos um. Mas, respondendo a sua pergunta, não. Você e Raymond tinham uma rixa. Bom, eu não ia com a cara dele, se é isso que você quer saber. Onde estava? Na minha sela. Tem certeza? Pergunta para o esperto, ele vai te falar. Obrigado. De nada. Você está preso ou eu não? De nada. Você está preso ou eu não? Eu não wordei. E aí 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 E aí